O nosso tema hoje é um tema, voltamos aos temas normais, eu espero que o tema da utopia e da miopia sejam um dos últimos temas, voltamos a ele, penso que isto vai nos permitir passar o tempo da quarentena discutindo coisas interessantes e portanto no final termos algumas ideias mais fortes. O tema de hoje, que era o tema que estava programado, a única coisa que eu vos peço, tendo em atenção, a situação em que a gente se encontra é que vocês pensem depois na aula com o Bruno e até no final nós podemos ter um pequeno debate, quais são as manifestações do colonialismo que vocês estão a ver hoje, à luz da quarentena, à luz da pandemia. O que eu vou defender é exatamente que o colonialismo continua vigente nas nossas sociedades e não é por causa da pandemia, mas obviamente que a pandemia pode trazer manifestações específicas e até algumas bastante cruéis da presença do colonialismo e do patriarcado. Bem, eu tenho defendido, basicamente, que a sociedade desde o século XVII, sobretudo desde o século XVII, se constrói uma forma de dominação tricéfala, que é o que nós designamos pela sociedade moderna, essa dominação tricéfala tem realmente três grandes cabeças, como vos tenho referido, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, com esta característica, ou duas características muito específicas. Primeiro, quer o colonialismo, quer o patriarcado, já existiam antes do capitalismo, obviamente, mas o capitalismo vai reconfigurá-los, vai alterar o seu significado histórico e vai pô-los ao seu serviço. E essas três formas não são as únicas formas de dominação. Se nós estivermos em Índia, muita gente verá como as castas são uma forma de dominação. Se estivermos em muitas sociedades do Médio Oriente e também em Mianamar ou noutros lugares, na Índia, neste momento, a religião em si mesmo, politicamente utilizada, é também uma forma de dominação. O islãom radical, o catolicismo radical, o evangelismo radical e por aí fora. O próprio budismo radical em Mianamar, que sustentou a expulsão do Jó Índia de Mianamar. Portanto, essas três dominações se articulam, vamos ver o porquê e como, e porquê que elas estão presentes hoje. O que é que elas estão presentes hoje? Se vocês virem bem, ao nível da comunicação social, dos médias, praticamente nenhuma existe, se quiserem. Por exemplo, se olharem para os jornais, é muito difícil que apareça a palavra capitalismo. Não é comum aparecer a palavra capitalismo. Aparece economia, aparece mercados, aparece neoliberalismo, mas capitalismo não aparece. E o capitalismo é o que caracteriza a forma de dominação. É exatamente um sistema que permite a extração de mais-valia do trabalho, o excedente do trabalho que é feito pelo trabalhador, livre, voluntariamente, através de um contrato de trabalho, e que não é pago. E é que essa parte que não é paga chama-se mais-valia e é essa que se transforma em lucro do proprietário, das relações de produção. Isto é, uma análise, obviamente, marxista, convencional, e durante muito tempo o pensamento crítico, que dominou, enfim, que teve uma presença forte nas ciências sociais, praticamente desde o início, olhava simplesmente para este modo de dominação. E achava que o capitalismo estava aí. Aqueles que não falavam, que não achavam que o capitalismo fosse uma forma de dominação, era uma forma de organização da economia, falava economia de mercado. Falava economia de mercado e nada mais do que isso. Portanto, a palavra, os termos que nós usamos, são semanticamente muito carregados. Mas, se vir-lhes bem, a palavra capitalismo hoje desapareceu praticamente e continua a existir, obviamente, nos livros dos autores que vocês leem. Por outro lado, o termo colonialismo é utilizado entre nós nos estudos pós-coloniais, e, aliás, o pós-colonialismo é quase um oximoro, porque é referente a uma realidade que já não existe, que é pós-colonialismo, mas para dizer exatamente que o colonialismo continua, e, portanto, o colonialismo também não surge muito no debate público, porque se pensa que o colonialismo desapareceu com a independência das colónias europeias, com as independências. E, a partir daí, não há colonialismo. O colonialismo é uma coisa do passado, porque o colonialismo obrigava a haver colónias e hoje não há colónias. Há poucas colónias, há algumas que até decidiram sê-lo, no Pacífico, e há a colónia do povo saraui, no sarau ocidental, que é talvez a única colónia que tem um movimento de libertação, a frente do policário, e que, desde 1991, as Nações Unidas prometeram a este povo um referendo e não o realizaram. Portanto, a ideia é que o colonialismo desapareceu, e não existe colonialismo. Existem outras formas de injustiça, de discriminação, mas não é colonialismo. Essa é a posição comum, digamos. Depois, há também aqueles, a palavra patriarcado, devido à força dos movimentos, das mulheres, dos movimentos feministas, A palavra patriarcado também funciona, e existe hoje, como uma forma que exprime em termos gerais a discriminação sexual, e algumas vezes fala-se de heteropatriarcado, para tornar claro que não é apenas uma discriminação sexual, é também a discriminação contra as diferentes orientações sexuais e as diferentes opções de sexualidade, para além do sexo biológico e, portanto, para tudo aquilo que a pessoa decida assumir como o seu género. Portanto, esse tema existe. Mas o que normalmente não é feito é a ligação entre o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo. E o que é fundamental no nosso trabalho é exatamente estas articulações. O capitalismo não existe sem colonialismo e não existe sem patriarcado. Não existe sem outras formas de dominação, como eu disse há pouco. Eu falei da religião, eu falei das castas, em alguns países. Eu falei de uma forma de dominação, sobre a qual eu queria trabalhar bastante este semestre convosco, em aulas mais, fora das aulas ditas magistrais, em ambiente mais fechado, que é uma forma de dominação, que é o capacitismo, de que já vos tenho falado, a ideia dos deficientes e da forma de dominação contra as pessoas com deficiência, o facto de ela, ao contrário das castas que existem na Índia, ou da religião que existe em certos países, o capacitismo, como chamamos isto em inglês, ableismo, é uma forma de dominação mais ou menos globalmente distribuída. Será tão grave quanto o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado? Ou será menos grave? Deve ser uma quarta dominação ou deve ser uma dominação satélite? Tal e qual como as castas, a religião, por exemplo. Eu não tenho uma reflexão determinada sobre isso. Eu fui muito interpelado por um colega indiano, invisual, para que eu avançasse mais na análise desta forma de dominação. Tenho andado a estudar para chegar a uma conclusão, mas ainda lá não cheguei. De todo modo, é uma forma de dominação ou satélite ou uma quarta dominação principal. Neste momento, não vos posso dizer, mas não esqueço disso. Portanto, eu tenho vindo a dizer que a sociedade contemporânea não existe sem estas três dominações e sem esta articulação. E que o drama da nossa sociedade é que exatamente nós pensamos que elas estão separadas. Isso é uma grande armadilha. A grande armadilha, digamos, política do nosso tempo, é pensar que o capitalismo é totalmente diferente do colonialismo, o que é verdade, mas não tem nada a ver com o colonialismo, o que não é verdade. Que o capitalismo é diferente do patriarcado, o que é verdade, mas não tem nada a ver com o patriarcado, o que não é verdade. Portanto, é muito difícil ver esta articulação entre eles. E quando eu falo disto, por vezes há uma certa sensação de estranheza. E eu falo disto, exatamente, porque os dados vão-nos mostrar que esta articulação existe. E, pelo contrário, eu vejo que o fracasso das nossas lutas sociais assenta muitas vezes exatamente nesta assimetria. A dominação atua articuladamente e a resistência separadamente, fragmentadamente. Os sindicatos, por exemplo, os movimentos de esquerda, por exemplo, que foram muitas vezes anticapitalistas, quando foram anticapitalistas, eram ao mesmo tempo racistas e eram sexistas. Os sindicatos têm, há muitos trabalhos sobre isso, não é? Então, os movimentos anticoloniais e antirracistas, muitas vezes foram pró-capitalistas, não problematizaram a questão do capitalismo. Pensaram que podíamos ter uma sociedade livre de racismo, mas sociedade capitalista. quando eu penso que isso não é possível. E os movimentos das mulheres, os movimentos feministas, também muitas vezes foram racistas e pró-capitalistas. Basta ver o debate em África, em relação às primeiras gerações de feministas norte-americanas ou europeias, com duas agendas completamente distintas, e se notou-se logo na primeira conferência de Berlim, em 1995, e o debate que existe hoje, por exemplo, na América Latina, muito forte, entre as feministas indígenas e negras e as feministas brancas de classe média, digamos assim. Há aqui uma mistura de classe e de género, que devido aos movimentos, é que os devido de muita esforça. Por exemplo, nós tivemos uma fratura enorme neste movimento, quando foi a renúncia do presidente Evo Morales. E para algumas feministas, de alguma maneira, isso não foi um golpe de Estado, enquanto as feministas indígenas mesmo, essas nunca tiveram dúvidas em que tinha sido um golpe de Estado. Portanto, tem havido muita divergência, mas o nosso ponto, e isso é que é importante, é que realmente não há, não há outra coisa senão articulação entre si. Isto foi notado desde há muito tempo. Isto que eu estou a dizer não é nada de novo. É simplesmente hoje trazer para a teoria, digamos assim, das epistemologias do Sul, uma verdade que foi sendo lançada por muita gente, até mesmo por marxistas. Por exemplo, um dos que eu mais estimo, José Mariátegui, foi um grande marxista peruano, nos anos 20, escreveu aquele célebre ensaio, os sete ensaios sobre a realidade peruana, em que diz que o maior erro, o pecado original da América Latina, tinha sido a ser construída sem o índio e contra o índio. E portanto, já há uma ideia de que conceber os indígenas como um resíduo histórico e não como um agente de transformação anticapitalista, tinha sido para ele um erro total. Por outro lado, se nós olharmos para os movimentos de libertação, realmente, logo depois dos movimentos de libertação em África e na Ásia, a meados do século passado, menos nos da América Latina, que foram anteriores, nós vemos de imediato uma reação de muitos que tiveram na luta anticolonial em prol da independência dos países e que se pronunciaram amargamente no sentido de que a sua luta, afinal, não tinha tido êxito, não tinha tido pleno êxito, eram independentes, mas o colonialismo continuava. O indivíduo que primeiro formulou isto, se quiserem, foi Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, um grande líder de movimento da libertação da Índia, tinha escrito em 1904 ou 1905 um pequeno livro chamado Índice Varages. E nesse livro, se falarás, quer dizer libertação, independência, soberania, e nesse livro, ele achava que a independência da Índia tinha que ocorrer por uma maneira política, da organização política, diferente da organização política da Inglaterra. Porque se fôssemos adotar a mesma forma de Estado, as mesmas instituições, ou a mesma lógica da direita, uma constituição, nós estaríamos, obviamente, a ficar dependentes ideologicamente da Inglaterra. Era uma posição minoritária em relação àqueles que na última parte conduziram o movimento de libertação, nomeadamente Nero. E o Nero entendia ao contrário, que o que era preciso era criar um país moderno, um país socialista, como está na Constituição da Índia, de 1947, mas um país que recorria aos ganhos que o colonialismo tinha trazido, a forma de Estado, um Estado centralizado, um Estado de direito, a democracia, os partidos políticos, a liberdade de expressão. E isso bastaria para criar uma independência. Imediatamente se construiu ao longo dos anos um grande debate na Índia sobre qual era a verdadeira independência da Índia e se efetivamente o colonialismo a tinha terminado. E vocês veem agora num texto que nós escrevemos, que foi publicado no meu último livro em inglês pela Routledge, Knowledge is Boring Struggle, também vai estar em português, Os Conhecimentos Nascidos na Luta, que eu organizei junto com a minha colega Maria Paula Menezes, também vossa professora, está um texto do professor Pedro de Sousa, que o título é Decolonizing the Indian Mind, para descolonizar a mentalidade indiana. Toda a ideia de que a mentalidade das administrações, dos intelectuais, das classes médias, ainda não se encontrou com as raízes profundas da Índia. No que respeita à África, a primeira voz que se levantou a mostrar que a independência não tinha sido total. Era falsa, na alguma medida, foi que Vámona Kruma, quando ele publicou em 1965 o livro Neocolonialismo. Ele aí mostra que realmente os países são independentes, mas não ficaram economicamente independentes, não ficaram militarmente independentes. A sua inserção na economia mundial era a do colonizador. As suas instituições eram uma da colonizadora. Portanto, teria terminado. Não, ele achava que, no caso dele, o Gana, o país não tinha possibilidades de se desenvolver autonomamente na linha de um socialismo africano, que era o dele, porque havia neocolonialismo. Isto é, o colonialismo mantinha-se depois das independências. Do outro lado do Atlântico, mais ou menos no mesmo ano, na mesma altura, um grande sociólogo mexicano, Dom Pablo González Casanova, que felizmente ainda está vivo, escreveu um livro também sobre colonialismo interno. E um colega dele, também mexicano, que é o Rodolfo Stavanagan, falecido recentemente, também um livro com o mesmo tema, um livro, acho que é uma coleção de artigos, com o mesmo tema do colonialismo interno. A ideia era o seguinte, aí era mais, enquanto o Nucluma olhava mais para as relações internacionais, o Gonçalves Casanova olha mais para as relações internas. E com razão. Porquê? Porque os dois processos de independência em África e na América Latina foram muito distintos. Porque enquanto em África a independência foi conquistada ou concedida às populações originárias do continente. Na América Latina a independência foi conquistada ou concedida não às populações originárias, que eram os povos índios, indígenas, e se quisermos depois os escravos que a partir do século XVII vieram para lá, mas foi fundamentalmente concedida e entregue aos descendentes dos colónios, às populações brancas, criolhos, mestiças, o que fizeram. E portanto os índios nunca se sentiram que tinham terminado, obviamente, o colonialismo. Aliás, foi uma das surpresas para mim, quando comecei a fazer trabalho de campo com os povos indígenas, nos anos 90 e depois mais tarde, logo depois dos anos 2000, no seguimento do Fórum Social Mundial, que nos nossos seminários, quer no Brasil, quer no Equador, quer no Equador, quer na Bolívia, não se discutia sequer que as sociedades eram colonialistas, que viviam sob o jogo colonialista. Isso era uma coisa óbvia, não se discutia, não era um problema teórico, porque é evidente que as suas formas de vida nunca tinham sido reconhecidas pelas autoridades a que tinham conquistado ou a quem tinha sido concedida a independência. Portanto, a ideia de que estas três dominações está aí, tem sido sempre muito levantada. Mas é evidente que há vossos contras. E normalmente é bom trazer argumentos, digamos, factos para mostrarmos que talvez tenhamos razão. Por exemplo, ainda recentemente, quando Jair Bolsonaro assumiu o poder no Brasil, nós notámos uma coisa, obviamente, é que o capitalismo no Brasil endureceu enormemente. Foram exatamente, por exemplo, como se lembra, os tetos foram feitas às despesas sociais, à Bolsa Família, todas as políticas sociais foram congeladas, digamos assim. Quando não foram destruídas, foram congeladas, o que significa um empobrecimento e uma diminuição devido à inflação, obviamente. E, portanto, o capitalismo tornou-se muito mais duro e imediatamente aumentou a taxa de pobreza. Sobretudo a pobreza extrema e a própria pobreza subiram outra vez no Brasil. Na mesma altura, isto é, o capitalismo tornou-se mais duro. Na mesma altura, aumentou o extermínio contra os jovens negros nas favelas, que levaram inclusivamente à ocupação militar do Rio, que ainda hoje vigora. Ou seja, o colonialismo, no sentido do extermínio de uma grupo populacional que é estigmatizado pela sua raça, pela sua cor de pele. Os jovens negros das periferias, não são todos jovens negros, ou seja, uma mistura tóxica de classe e raça, continuam a ser particularmente agredidos. São três jovens que são mortos por dia. Pode ser que agora esteja, obviamente, atenuada, mas é exatamente isso. Eu ainda ontem tive que contribuir, só para vocês verem como isto é, para um funeral de uma jovem de 21 anos, uma grande rapper de Brasília, negra, que ganhava prémios de rimas, de batalhas de rimas, como se diz no Brasil, e que foi assassinada, neste caso foi uma vítima de um furto, de um roubo, e que a mataram e a família não tinha dinheiro para a enterrar. Portanto, tivemos que fazer uma vaquinha, aliás, não sei se sabem, mas há um programa de internet que é vaca, exatamente com capa, que é para juntarmos dinheiro para o funeral. E rapidamente juntámos dinheiro para o funeral dessa moça, que era companheira de uma grande amiga minha, que também estava no Brasil. Portanto, esse racismo veio-me imediatamente à cabeça. Mas o curioso é que na mesma altura que isto sucede, também aumentou a violência contra as mulheres e o feminicídio no Brasil. Aliás, está a aumentar em todo o mundo, neste momento. Pode ser que agora acalme, mas eu acho que não. Eu acho que a quarentena vai reforçar a violência contra as mulheres, e tenho escrito exatamente sobre isso. O artigo que devem ver no público desta semana, na próxima semana, eu mostro que realmente ela está a aumentar. Está a aumentar. O Figaro, há pouco tempo, dizia que as violências conjugais aumentaram na primeira semana da quarentena em Paris, aumentaram 36%. Pessoas estão confinadas, em casa, a mulher tem uma vulnerabilidade especial, precisamente por causa da discriminação sexual, e obviamente entre essas vulnerabilidades é o de ser violentada. Mas, portanto, eu notei que exatamente o endurecimento do capitalismo levou, no Brasil naquele momento, levou ao endurecimento do colonialismo e ao endurecimento do patriarcado. Ou seja, a articulação pareceu-me clara entre as três formas. E penso que se nós olharmos para a história do capitalismo, isso levou-me depois, porque quando a gente está a fazer o que eu estou agora a fazer, a dar uma aula, vocês só se dão conta do meu pensamento pensado, digamos assim. É certo que eu, às vezes, falo convosco a pensar. Viram? Na última aula eu estava a pensar de algo. E, normalmente, eu estou a pensar de algo. Mas, neste caso, são coisas sobre as quais escrevi, três vezes. Agora, como é que se chega a isso? Como é que se chega a este pensar pensado? Como é que se pensa o pensar pensado? Então, a certa altura, para eu ficar com mais força no meu argumento, que não é óbvio, digamos assim, tenho que fazer duas coisas. Uma é tentar, como sou uma pessoa, nunca fui um marxista ortodoxo, nunca fui, mas o marxismo influenciou bastante a minha força. Sempre. Vocês veem na gramática do tempo, não, na mão de Alice, eu tenho um texto, tudo o que é sólido se se faz no ar, o marxismo também. É o título do texto. E esse texto mostra qual é a minha relação com o marxismo. Muito bom para me identificar, para me analisar a sociedade atual, não tão útil para me ajudar a pensar a sociedade do futuro. E as razões, podemos depois vê-las quais são, mas já estão a ver, pronto, eu vou. E, portanto, esse pensamento levou-me a duas demais. Uma meramente teórica. Uma meramente teórica. E a teórica é esta. Fundamentalmente, o capitalismo assenta numa forma de dominação, que é a exploração. Essa exploração exige uma relação direta entre o explorado e o explorador. O trabalhador e o empresário, o que lhe dá trabalho. A opressão, o colonialismo e a opressão, quer o colonialismo, quer o patriarcado, e é por isso que muitos de nós distinguimos durante muito tempo entre exploração e opressão, é que a opressão é também poder desigual, mas não exige uma relação direta. O racismo pode existir sem que o racista tenha uma relação direta com uma pessoa racializada. Ao passo que um patrão numa sociedade capitalista, para explorar, tem que explorar alguém, um trabalhador. Portanto, a exploração é uma forma de dominação diferente da opressão. Isso, para mim, em meu entender, tem a sua importância, mas a importância fundamental é esta. É que o que é a dominação capitalista e a forma de exploração é fundamentalmente uma coisa nova, realmente, a partir do século XV, XVI e depois se consolida, XVII, por aí fora, que é poder explorar trabalho livre. Até então não se explorava trabalho livre. O trabalho, que era o trabalho dominado ou explorado, se quiserem, era o trabalho escravo. A escravatura existiu muito antes do capitalismo, obviamente. A escravatura existiu em África, na Ásia, desde o século, está na Bíblia, aliás. E, portanto, era um trabalho escravo ou o trabalho dos servos, que não eram da Idade Média, por exemplo, que eram pessoas que viviam nos terrenos do senhor feudal e que trabalhavam, trabalhavam autonomamente, mas, obviamente, parte das suas colheitas e do seu trabalho era entregue ao senhor. Era, portanto, uma forma de exploração diferente, porque eles tinham autonomia no sentido da maneira como trabalhavam e dos instrumentos que utilizavam. trabalho livre, isto é, alguém que tem apenas a força de trabalho e nada mais, é uma coisa que o capitalismo vai implantar. Então, é preciso ver se o trabalho livre, que é pregoado pelo capitalismo, tem a possibilidade de se sustentar socialmente sem outras formas de trabalho. Quando muita gente, aliás, por culpa de Marx, durante muito tempo também, olhou para o capitalismo como um sistema económico, pareceu que esse sistema económico tem o motor, o motor é a exploração. A exploração é a relação capital-trabalho, acabou. O resto não interessa, tudo o resto é secundário. Aliás, se virem bem, foi por isso que, em muito movimento operário, em movimento de luta de partidos de esquerda, quando as mulheres entravam na política e reivindicavam lugares de mando nos partidos ou lugares de direcção nos sindicatos, diziam, nós também temos direitos como mulheres, os homens, machistas, não as deixavam e diziam, um dia, quando acabar o capitalismo, vocês são libertados. Adiando a libertação para depois do capitalismo. Levou muito tempo até que as mulheres feministas começassem a dizer, lá não, é agora ou nunca, nós não vamos esperar pela outra sociedade. E há muitas experiências que mostram que as mulheres foram ludibriadas nisso. Até nas lutas de libertação contra o colonialismo. As mulheres tinham um papel muito grande durante a luta. Vinha a independência, qual era a primeira medida dos generais que tinham a conduzir da independência? Mulheres para casa, para a cozinha, para a vida doméstica. Elas que tinham sido generais, elas que tinham aguentado os mantimentos, elas que tinham estado na guerra, elas que tinham feito tudo, mas chegou, afinal a guerra, acabou, vamos embora. Portanto, isto foi sempre uma ideia de que esta forma esteve aí sempre. Agora, o problema é o seguinte, o capitalismo, como sistema económico, como todos os sistemas económicos, é uma abstração. O capitalismo não existe, se não como fenómeno social. Na vida das pessoas, não é apenas economia, nós não vivemos exclusivamente da economia, nós vivemos socialmente, numa sociedade. E, portanto, aquilo que nós chamamos, o capitalismo, não nos interessa como modo da produção, apenas, mas como formação social. É a lógica da nossa formação social, que dá lógica a tudo. As universidades devem também funcionar como sistema de capital, a educação deve ser privatizada, a saúde deve ser privatizada, tudo isso é social, a saúde é social, a educação é social, mas tudo o que é social, reduz só o económico. Vocês estão agora a ver o resultado que isso dá quando há uma pandemia. Obviamente. Já lá vamos. Mas, portanto, é a ideia de que o social não interessa. Ora, quando nós olhamos para o capitalismo como uma formação social, é claro que ele, como modo de produção, mesmo como sistema económico, inserido numa sociedade, não se sustenta sem outras formas de trabalho. Não pode ser apenas o trabalho livre, que é um trabalho pago. E, como sabem, devido às lutas dos trabalhadores, foi um trabalho que, pelo qual, em muitos países, os trabalhadores conquistaram direitos. Razoáveis. Os direitos laborais, os direitos dos trabalhadores. Esse trabalho, evidentemente, que existe e continua a existir. Mas, com ele apenas, o capitalismo nunca funcionaria. Portanto, o capitalismo não pode funcionar enquanto fenómeno social e económico, e não apenas um modelo abstrato de economia, sem trabalho altamente desvalorizado e trabalho não pago. Quem é que fornece o trabalho altamente desvalorizado e o trabalho não pago? As populações racializadas e sexualizadas. Mulheres, negros, diásporas, imigrantes, etc. São trabalhos altamente desvalorizados. Vocês vão aqui aos campos do Alentejo e lá veem os imigrantes, não é preciso sair de Portugal, para ver isso. Não é preciso sair da Europa, para ver isto. Trabalho quase escravo. Perítulos quase escravos. Ainda agora acabo de receber uma notícia do Brasil, dos companheiros, porque estou, como sabem, muito metido nas lutas do Brasil e das periferias pobres, e as mulheres em casa, o homem está em casa, não tem direito, porque está a sair, não pode sair agora, para o trabalho, como ela refere, semi-escravo do corte da cana em São Paulo. Corte da cana, não sei se vocês sabem como é que é o corte da cana no Brasil, não é? No Brasil é um outro sítio. A velocidade é que eles têm que girar. A quantidade de toneladas que eles têm que tirar, porque pagam à tonelada. Percebem? É um ritmo absolutamente louco. Para algum de vocês que terá visto um filme que ganhou um prémio, American Factory, American Factory, não sei se alguns de vocês viram esse filme na Netflix, é curioso o ritmo de trabalho na América e o ritmo de trabalho na Ásia, na China. Pois bem, o ritmo de São Paulo é chinês, não é? Eles têm que trabalhar até a exaustão, até a exaustão, não tem nenhum descanso. De maneira que, a ideia é esta, é de que realmente, sem esse trabalho, que foi curioso, que o próprio marxismo aceitou uma designação completamente incorreta, em meu entender, que é o trabalho das mulheres, é um trabalho de reprodução, trabalho reprodutivo. O que é que quer dizer trabalho reprodutivo? Quer dizer que não é produtivo? Então, não é produzido, não é produtivo. Produzir família, produzir crianças, produzir comida, produzir tanta coisa, bem-estar. Isso é, porquê que é reprodutivo? Porque o capitalismo só paga o trabalho produtivo, não paga o trabalho reprodutivo. E é por isso que houve um movimento, e há um movimento feminista, uma grande colega, uma amiga inclusiva, e que eu tenho um grande apreço por ela, a Silvia Federici, sobre exatamente mostrar como o trabalho das mulheres devia ser pago, se nós, e se fosse pago, o capitalismo não andava. Não subsistia. porque há o trabalho do cuidado, é um trabalho altamente especializado. Você não paga. E depois há todo o trabalho daqueles que, por uma razão ou por outra, não são valorizados. Portanto, vejam aqui onde é que está a questão. O capitalismo, como para ter trabalho igual, quer dizer, trabalho entre iguais, o empresário tem que imaginar-se como, o seu trabalhador como um igual a si. Formalmente igual. Não é igual materialmente, obviamente, mas é igual. A lógica da igualdade é fundamental para o capitalismo. E é essa que dá sustentação a toda a teoria democrática liberal. Está vendo? É igual. Agora, e obviamente tem que haver igualdade entre iguais. O que acontece é que o patriarcado e o colonialismo criam degradação ontológica, isto é, gente inferior, gente que não é igual. E como não é igual, não pode ser tratada como iguais. Já foi discutido pelo Aristóteles. Logo, toda a diferença branco, negro, homem, mulher, esconde uma hierarquia. Os não iguais têm que ser tratados igualmente, mas é entre eles. As mulheres devem ser tratadas da mesma forma, os negros da mesma forma, os indígenas da mesma forma, mas não igual aos brancos. Estão a ver? Dois tipos de igualdade. A contradição do capitalismo é esta. É que aloja como formação social uma contradição entre o domínio da igualdade e a necessária desigualdade. desigualdade. Desigualdade ontológica, isto é, de ser, seres que não são verdadeiramente humanos. Seres sub-humanos. Agora, vocês compreendem porque é que morrem 20 mil africanos a atravessar o Mediterrâneo para entrar na Europa e não há nenhuma comissão política. Porque eles não são gente. São sub-gento. Como disse o Salvini, o Ministro do Interior da Itália, uma vez, aqueles barcos são barcos de gado. De gado, não é gente. São populações descartáveis. Agora, comecem a ver o que está a passar-se nesta pandemia. Vamos depois ver se isto vos soa alguma coisa do que está a passar-se por aí. Justo, mostramos o seguinte, é que nem todos são iguais. O capitalismo não funciona com a igualdade nem sequer formal. Isto é muito importante porque depois as instituições do direito e do Estado são todas assentes na igualdade formal. Mas há uma linha abissal que é fundamental para as hipotermologias do Sul, como vocês sabem, que exclui disso aqueles que não são iguais, que não são verdadeiramente humanos. Portanto, não há humanidade sem desumanidade. Não há humanidade sem sub-humanidade. E em meu entender, a sub-humanidade está aumentada. Imaginem que a linha abissal pode ser horizontal, pode ser vertical. Eu ponho-me na vertical. E daqui está a zona metropolitana dos que são igualmente formais e aqui está a zona colonial, como eu lhe chamo, dos que não são iguais. Que são as populações sub-humanas. Isto desde o século XVII é assim até hoje. Vejam-se como ela se... Ela desloca, a gente não a vê. Ela desloca-se. Mas ela está sempre presente. E eu penso que em tempos de crise, ela desloca-se no sentido de reduzir cada vez mais a área, a zona de sociabilidade onde estão os formalmente iguais. E a zona colonial aumenta. Isto é, mais gente perde direitos. Mais gente é considerada sub-humana. e é isto que não tem nenhum essencialismo, porque inclusivamente pessoas que estão protegidas com direitos deste lado podem passar para o outro. Trabalho escravo. O trabalho escravo está a aumentar em todo mundo. Como é que o trabalho escravo aumenta, que não é trabalho livre, trabalho escravo, depois no século XIX, ele ter sido abolido por todos. Isto é tão sensível nas relações internacionais que vocês forem à ONU, veem que nas agências da ONU não se fala trabalho escravo. Fala-se de trabalho análogo ao trabalho escravo. Precisamente porque a ONU é uma organização de Estados e os Estados não querem aceitar que têm trabalho escravo. Trabalho análogo. Agora, as hipostimologias do Sul obrigam-nos a ver do lado do trabalhador. Qual é o valor do análogo para o trabalhador que está sujeito a trabalho escravo? Nenhuma. É trabalho escravo mesmo. Portanto, e se fomos para os arrozais de Bangladesh? E se fomos para os arrozais da Índia? E se fomos para a China? E se fomos para todo o lado? E se calhar para os campos de tomate aqui em Portugal? Nós vemos trabalho semiscravo. à vontade. E na América Latina e nos Estados Unidos. Portanto, o capitalismo não funciona sem estas outras formas de trabalho. Quem legitima as outras formas de trabalho é o colonialismo e o patriarcado. Logo, são os instrumentos que permitem degradar gente. Degradando gente, degrada os seus direitos, degrada os seus salários. Porque eles são inferiores, a mulher trabalha menos, a mulher é isto, tal, tal. Ainda hoje na Europa, as mulheres, mesmo as profissionais se queixam, que ganham cerca de 70% a 80% do salário do homem para o mesmo trabalho, estamos na Europa. Que aliás, não é lição nenhuma para nada. A Europa, no meu entender, não dá lições a ninguém. Devia aprender lições do mundo. E agora com o coronavírus, talvez até devia aprender mais do que está a aprender. Mas, portanto, como veem, é no fundo uma leitura marxista que eu faço acerca da natureza do trabalho para mostrar que o trabalho livre não existe sem o trabalho altamente desvalorizado ou não pago e, portanto, o trabalho análogo ou um trabalho escravo. E, portanto, é por isso que o capitalismo não pode existir sem colonialismo e sem fazer. esta é a primeira demarche teórica, como se faz ciência. Agora, há outra demarche é que isto obrigou-me a ir ver a história do capitalismo. Analisar fora desta... fora do marxismo, inclusivamente, tinha que ser, aos historiadores como é que o capitalismo surge e como é que ele se vai desenvolvendo em diferentes partes do mundo, os debates que vão surgindo. Porque eu, como sociólogo, aprendi aquela coisa que, se calhar, vocês também aprenderam muitas vezes, é que o capitalismo é uma coisa única da Europa. O Max Weber dizia que era única porque aqui é que foi o calvinismo e o calvinismo foi uma atitude religiosa que permitia exatamente esta forma da organização económica porque as pessoas aforravam, não gastavam, eram frugais no seu consumo e investiam. Enfim, isto é uma caricatura do Max Weber, mas foi a maneira dele, que foi muito influenciado por Marx, mostrar a sua forma. Mas a ideia que é uma especialidade, uma especificidade da África que distingue a Europa, que distingue a Europa de todo o mundo. E esta é a ideia da distinção, como vai ser ligada ao modo de produção que mais vai avançar no mundo, vai ser a ideia que vai justificar a superioridade da Europa no mundo. E é esta a ideia do eurocentrismo. É a ideia que está por detrás do colonialismo e do patriarcado. É desta forma. E, portanto, esta forma vai mostrar que se nós temos, se a Europa tem o modelo mais desenvolvido e é uma especificidade europeia, então ela vai na frente. Tempo linear, monocultura do tempo linear, que vocês já devem ter visto nos meus textos. E, portanto, os outros têm que seguir. A história do capitalismo é muito diferente. A história do capitalismo mostra que ele, desde o século XIII, se analisarmos desde o século XIII, nós vemos que a emergência do capitalismo e a sua continuidade, mesmo aqui na Europa, nunca, nunca, nunca prescindiu de outras formas de trabalho. Sempre assentou noutras formas de trabalho. E aquela violência que o Marx fala e que até lhe atribui o nome, se chama a acumulação primitiva, que é roubar, violentar os camponeses aqui na Europa, expulsá-los das terras para criar gado para haver lã para as fábricas dos textos de Manchester. Isso foi o momento inicial, que depois o capitalismo não recorreu mais à violência. A história diz-nos o contrário. Mesmo na Europa houve sempre violência e houve sempre articulação desses diferentes modos de trabalho. por exemplo, aqui, quando os modelos de ocupação que vão para o novo mundo, o colonialismo existiu na Europa antes e continuou. Os exemplos são muitos, mas nunca se valorizaram. Por exemplo, a Irlanda era uma colónia da Inglaterra e brutalmente violentada pela Inglaterra. É curioso que o Marx, que tem uma certa atitude ambígua em relação ao colonialismo, porque em relação ao colonialismo da Índia, diz-se que o colonialismo até pode ser uma forma da Índia se modernizar e depois libertar-se. Nem a Europa não tem essa ideia. Ele põe-se ao lado dos trabalhadores da Irlanda. Diz-se, não, realmente são, como são trabalhadores, são a mesma cor. Uns são ingleses, outros são irlandeses. Uns ganham X, outros ganham X menos Y. Como é que é possível? É colonialismo, isto não pode ser. E pôs-se ao lado da luta que ele considerava anticolonial dos irlandeses. Uma menos conhecida, mas é um estudante que fez até a dissertação de doutoramento connosco, comigo aqui no pós-escola, que foi o Javier Garcia, que foi analisar as formas económicas que dominaram na Andaluzia, aqui na Espanha. E nota-se claramente que quando se dá a chamada reconquista, que não é reconquista nenhuma, é a invasão dos territórios muçulmanos que tinham estado no El Andaluz, ocupados por sete séculos, onde vigorou a cultura e a política muçulmana, é o modelo de aplicação económica que os reis católicos vão implantar, é um modelo que depois vai ser implantado na América Latina. A grande propriedade, o grande latifúndio, vocês veem na Andaluzia, as formas de trabalho na Andaluzia são as formas de trabalho que se vão aplicar. Com menos violência talvez que na América Latina, não estou a dizer que é o mesmo, obviamente, porque na América Latina houve destruição massiva de pessoas, houve outra coisa, mas o modelo em si é o mesmo, tal e qual como o Hitler e todo o extremírio e o holocausto que foi aplicado contra os judeus na Alemanha foi treinado, foi feito pela primeira vez muito antes na África contra os namibos, contra a Namíbia. Esse holocausto pelos quais os alemães agora pediram desculpa. Portanto, há aqui uma lógica de violência que esteve sempre presente em toda a evolução do capitalismo. Portanto, ele nunca esteve nesse ideal de lutar por trabalho livre. E é por isso que hoje nós continuamos a depender de trabalho escravo, inclusivamente, todos nós, e esse é o grande problema do nosso tempo, que todos os nossos produtos baratos que a gente compra em todo o lado, muito provavelmente estão a ser feitos com trabalho escravo e trabalho análogo ao trabalho escravo. Só como não é formalmente escravo, nós não temos um movimento anti-esclavagista. e é isso que está de alguma maneira a impedir uma luta. Portanto, uma análise histórica do capitalismo mostra claramente que ele sempre necessitou de outras formas de trabalho e, portanto, das formas de trabalho dadas por formas de colonialismo, pode ser também outras formas, por religião, mas que é sempre a mesma ideia, ele tem que degradar ontologicamente, isto é, o ser de certo grupo de pessoas tem que ser degradado, diminuído, não pode ser igual. Ou porque é negro, ou porque tem outra cor de pele, ou outra região, ou outro sexo, ou outra qualquer coisa. Isso é assim. E, portanto, é uma constante. Não é, não foi uma violência originária, é uma violência atual. E, portanto, nós chegamos ao nosso tempo e vemos, quer dizer, o que acontece é o seguinte, tudo isto que agora vos digo, até parece evidente, porque com as monstruosidades do passado, a gente pode bem. O problema é as monstruosidades do presente. Porque elas são nos tão familiares que a gente não sabe dar conta delas. A gente não se dá conta delas. Eu ontem estava a ver os vídeos de Guayaquil. Não sei se vocês viram. Em Guayaquil, as pessoas estão a morrer em massa. A Guayaquil é uma cidade do Pacífico do Equador. Onde uma grande parte da população é negra. A epidemia soltou-se com contaminação comunitária. As pessoas estão a ver os seus familiares mortos. E eu vi gente a arrastar corpos mortos pela rua e a certa altura largá-los na rua. Deixam-los na rua abandonados. Esses corpos por acaso são corpos em grande medida corpos negros. Mas ninguém olha. Não vi lá nenhum corpo branquinho em Guayaquil. também os há. Portanto, em cada momento a violência faz isso. Arrumar os corpos e veio o governo. Vejam, para vermos como é a degradação, mesmo numa crise se mostra a degradação, também é muito importante para os direitos humanos e obviamente para a pós-escola, é que o governo equatoriano vem dizer, bem, não há outra solução, vamos fazer uma vala comum, abrir uma grande vala e me calhar tudo junto. Isto é uma violência total contra os ritos sagrados daquelas populações. Sejam indígenas, sejam negras e até sejam católicas. Não pode ser. A reação das pessoas foi de tal ordem que o governo teve que ir inventar as valas e abrir valas individuais. São milhares. Se vocês viram a página do Washington Post de ontem, não sei se viram, o Washington Post traz na primeira página uma página chocante, sabem o que é? É uma página da ampliação do maior cemitério de São Paulo. Então, são milhares de covas que estão abertas. Uma coisa enorme, impressionante. É pena que eu não terei a foto para vos mostrar aqui. mas vocês podem ir ao Washington Post de ontem. Milhares delas porque estão à espera dos mortos. Biscamente estão à espera dos mortos que vão chegar. De maneira que eu acho que cada vez a sociedade nos mostra aquilo que eu digo nesse texto do Assumo da Quarentena, que, como digo, vocês vão já ter disponível, falei-vos dele em primeira mão na última aula, mostram exatamente como há corpos e corpos. quer dizer que mesmo quando se morre os corpos não são todos iguais. Uns cadáveres merecem um funeral e outros não merecem, merecem bala comum. Estão a ver? Portanto, eu acho que esta violência própria desta sociedade e nós temos estes meios, estas formas de articulação que nós devemos analisar. Agora, passo a um ponto seguinte que é mais complexo. não aceitando que existe esta articulação. O que nós sabemos é que podemos viver a sua história, a sua lógica. A gente tem que ver de um ponto de vista da teoria crítica e também de prática política, como sabem, a teoria crítica sem prática política não vai longe, obviamente, é como é que nós podemos chegar a uma luta contra estas formas. Para isso, nós temos que ver quais são as manifestações disto. Há bocado falei-vos há algumas manifestações mais, digamos, estranhas, do feminicídio, pode-se dizer assim, para quem está numa zona protegida, como nós. Tem que haver outras formas, manifestações de hoje que mostrem que o colonialismo e o patriarcado não são sempre articulados com o capitalismo. o que é que isto quer dizer é que enquanto houver capitalismo não há meios de terminar com o colonialismo e o patriarcado. Portanto, toda a luta antipatriarcado, todo o movimento feminista ou é anticapitalista ou não é, ou é antirracista ou não é. Se nós não juntarmos as lutas, nós nunca vamos longe disto. Isto tem, obviamente, impactos enormes para os movimentos sociais. É o debate que tenho tido com muitos movimentos sociais. Agora é que estamos a organizar um fórum, que nem sei se vai realizar, que era o Fórum Social Mundial do México em 2020. Antes disso, vamos analisar as manifestações de hoje. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é a seguinte. Onde é que elas se manifestam? É só nos países ex-colonizados ou nos países que também foram colonizadores? Obviamente, há nos dois. Portanto, há colonialismo e patriarcado, onde há capitalismo, há nos países colonizadores, há nos países colonizados. É o mesmo? É diferente? Esta é uma primeira questão que nós temos que ver. Em segundo lugar, o colonialismo do século XXI, que é o tema da nossa aula, eventualmente devemos fazer-no também sobre o patriarcado do século XXI, é um colonialismo que tem diferentes manifestações, mas a que níveis é que essas manifestações ocorrem? Do próprio patriarcado. Muitas vezes a gente incomoda-se com as manifestações de discriminação racial e sexual ao nível interpessoal, que criam os casos em tribunal, por exemplo. Agora, há discriminação racial e sexual ao nível das instituições, do próprio Estado, das políticas de saúde, da educação, do direito, das instituições. Chamamos a isso o colonialismo e o patriarcado institucionais. Como é que isso se estuda? Como é que isso se vê? Vou tentar dar um pouco a volta rapidamente a estas questões para falar depois das manifestações. Tem sempre estes dois níveis. Tem sempre estes dois níveis. A primeira coisa é esta, é que durante muito tempo se pensou que como o colonialismo foi uma violência histórica, diferente de país para país, foi diferente o colonialismo português, do espanhol, do holandês, do alemão, do italiano, do inglês, mas foram todos igualmente filhos. E nós aqui em Portugal, os portugueses têm um problema pesado, extra, porque se criou através da influência, aliás, de um grande teórico brasileiro, o antropólogo Gilberto Freire, se criou um pouco a ideia de que o colonialismo português tinha sido mais brando, não tinha sido tão violento. E essa ideia de que não tinha sido violento, e elevada à convivência entre raças, etc., fazia com que o racismo no campo dos países onde houve colonialismo português era mais brando. É diferente, mas não é menos brando. Nós chamamos a essa ideologia luz ao tropicalismo, que é o nome que o Gilberto Freire deu ao seu trabalho, o luz ao tropicalismo. Seria uma forma de edulcurar, adoçar o colonialismo português. Nós temos sido totalmente contra essa política. Mas essa política domina, essa ideia de que o colonialismo português é diferente, também domina. Ainda há pouco tempo, em 2017, aconselho-vos a rever esse tema, fez-se uma Câmara Municipal de Lisboa, aliás, com o prefeito, com o presidente da Câmara socialista, decidiu financiar uma estátua em honra do padre António Vieira. Foi um missionário no Brasil e causou, gastaram com isso quase 100 mil euros. Isso causou, realmente, uma reação extraordinária da parte de intelectuais, de militantes, de ativistas, antirracistas, para tentar mostrar que aquilo era uma forma de legitimar para o colonialismo português. Porque o padre António Vieira escreveu muitos romances realmente a defender os indígenas, mas defendeu a escravatura. Ele defendia os indígenas, mas para defender a escravatura dos negros africanos. E, portanto, há aqui uma ocultação, sociologia das ausências, óbvias, nisso. portanto, a questão do colonialismo nos países ex-colonizadores e nos países ex-colonizados, são fenómenos diferentes. Agora, temos que os analisar em conjunto, porque eu não acredito que a gente consiga descolonizar a história, o direito, a educação, se não descolonizarmos simultaneamente nos países colonizadores e nos países colonizados. porque o colonialismo foi uma cocriação. O colonialismo não foi apenas uma ação dos colonizadores. Dentro dos pobres colonizados, houve muitos grupos sociais que se associaram aos colonizadores, que beneficiaram dos colonizadores, que adotaram as ideias dos colonizadores, que beneficiaram com as ideias dos colonizadores, que depois, aliás, depois da independência, as usaram para dominar o seu país. Portanto, o colonialismo é uma criação conjunta. Não estou a dizer que os países estão na mesma posição de maneira nenhuma. O que eu estou a dizer é que nós temos que produzir descolonização de um lugar e de outro. E se vocês acharem, por exemplo, a questão da descolonização da universidade, só para dar um exemplo, nós temos que descolonizar tanto a universidade de Coimbra como a universidade da USP, por exemplo, a universidade da UNAM no México, ou a universidade de São Marcos no Peru, ou a universidade de Buenos Aires, ou a universidade de Eduardo Mondilhano, ou a universidade de Eduardo Mondilhano em Moçambique. Mas são descolonizações diferentes, que têm elementos diferentes. Exemplos, a universidade de Coimbra não se descolonizará enquanto não devolver aos países africanos os seus corpos que estão aqui bem perto de nós, agora não, porque estou na aldeia, bem perto do SES, no Museu de Antropologia. Aqueles corpos não são corpos portugueses, são corpos africanos que vieram trazidos por ordem de quem? Quem é que deu licença para aqueles corpos virem, aqueles esqueletos virem para cá? E aquelas máscaras, como é que as vieram? É toda a questão que vocês sabem hoje, em que muitos de nós estamos muito envolvidos, a senhora Paula Menezes, por exemplo, é uma delas, na devolução dos objetos. Tem que ser com critérios e que tem que fazer-se uma análise. Isto é uma questão que se põe para uma universidade de um país colonizador, não se põe a uma universidade de um país colonizado. Agora, se vamos descolonizar a sociologia ou as ciências sociais ou os direitos humanos, se calhar, tanto tem que ser descolonizados aqui, na Europa, como descolonizados nos vários países que foram submetidos ao colonismo europeu. Eu devo dizer que como na minha experiência larga tive que viajar por muitos países e andar em muita universidade do sul global, por vezes me surpreendi como é que os meus colegas sociólogos, antropólogos, cientistas políticos daqueles países queriam ser quase mais papistas que o Papa. Isto é, a luta era de saber se eram de Bordier ou de Foucault, se eu era para o Foucault ou Bordier, se eu era nem um nem outro. Acho que há muita outra coisa no mundo além do Bordier e do Foucault. Isso é uma luta que não me interessa. Líos, obviamente, são úteis, mas de maneira nenhuma fazer disso essa minha preferência exclusiva. Há muito mais conhecimento no mundo. Isso é que são as hipotermologias do sul. É trazer os intelectuais do sul, é trazer o conhecimento do sul. Mas esses autores achavam que não, ao contrário. Achavam que as lutas importantes eram essas. Não era surpreendente. Foram formados naquelas universidades e nunca se descolonizaram. Eu próprio tive que levar muito tempo até começar o meu processo de descolonização que não está completo. Não está completo. A cada momento eu caio em tics colonialistas, sem querer. Aprende-me, corrijo-me, trabalho com um grupo maravilhoso de colegas no SES, que me ajudam, eu também os ajudo. A gente está sempre, sempre, com uma grande vigilância para podermos manter a perspectiva do outro lado da linha abissada, dos conhecimentos que foram vítimas de epistemicídio. E, portanto, o colonialismo, a descolonização do conhecimento, tanto ocorre nos países que foram colonizadores como nos países que foram colonizados. De maneira diferente, obviamente. Mas tem que ser feita, porque há coisas que passaram dos países colonizadores pós-colonizados como se fossem dos países colonizadores e não. Fora uma apropriação indevida. Se vocês lerem, acho que isso não está no fim do império cognitivo. Está num livro que não está ainda em português, chama-se Decolonizing the University, que eu publiquei na Inglaterra e que estamos a preparar a edição portuguesa. Mas agora, com este nanobicho, a gente agora interrompeu tudo um bocado. Mas, o que eu digo é o seguinte, se vocês estudarem aqui as metodologias medievais na filosofia, vocês veem toda a gente entusiasmada com o grande método escolástico veio da Grécia, o método prós e contras da contradição, da argumentação, chamou-se isso um método escolástico, que uma coisa pode estar certa ou errada, nunca as duas coisas se argumenta-se, os silogismos, tudo isso era uma invenção europeia específica, da Idade Média. Mentira. Isso vem tudo de Bagdad, século IX. E eu documento. Aliás, com livros e com estudos feitos em Oxford. Mas, quer dizer, os autores que estudam em Oxford, isto, não são reconhecidos pelos seus colegas para alterarem a história do método escolástico. o método escolástico europeu vem dos árabes. Vem dos árabes. Não inventámos nada. Porque culturar era fundamental. Naquela altura. Eu tenho um texto que cito aí de um estudioso de Granada, aqui em Espanha, que se queixa, que se queixa porque era um daqueles que queria voltar, digamos assim, à cultura latina, que se queixava, os jovens dois, os jovens dois não querem aprender latim, só aprendem árabe. O árabe era a cultura dominante. Estão vendo? Portanto, como se calhar os vossos netos provavelmente vão surpreender que a cultura dominante deles não será a língua que eles querem aprender. Já não será o inglês, mas o chinês. O que se sabe? Mas, portanto, o mundo muda. Mas a ideia é esta. Pensem sempre porque o colonialismo é uma atividade em conjunto que se tem a ocorrer nos vários contextos. Isto não quer dizer que é sempre a mesma, que tem a mesma gravidade, que tem os mesmos atores, que tem as mesmas áreas. Não. É uma hermenêutica de suspeita que tem que ser feita nos diferentes continentes, nas diferentes formas. Claro que há momentos em que isto pode ser mais bem feito e outro menos. Por exemplo, vou-vos dar para vocês verem porque estão é isso que deve ser um doutoramento para vocês verem a ciência enquanto se faz. É isto. Veja o problema em que eu estou neste momento. Se vocês tomarem um bocado de atenção e leram, certamente leram os meus textos, os textos dos meus colegas, eu tenho sempre a ideia da ecologia dos saberes é um conceito fundamental para nós. a ideia de que não há nada contra a ciência no nosso pensamento, ao contrário do nosso pensamento decolonial, nós não temos nada contra a ciência, só temos uma coisa muito grande contra a ciência, é que a ciência é pouca. A ciência nunca nos dará a chave da vida, nunca resolverá os nossos problemas. A ciência precisa sempre de outros saberes. E, portanto, tem que ser uma ciência ela própria, sujeita às necessidades dos movimentos, não é qualquer ciência, mas tem que haver outros conhecimentos populares, vernáculos, os indígenas, os ribeirinhos. Pois, ultimamente, tem-se-me posto muito a questão que me põe inclusivamente a mim. Ah, mas professora, agora com a pandemia toda a gente recorre à ciência. Então, afinal, qual é o único conhecimento válido? É a ciência. A gente critica os governadores e os estadistas de direita porque eles não acreditam na opinião científica. Então, afinal, a ciência é o único saber. Estão a ver? E não é. Quer dizer, esta, para mim, é absolutamente certo que a ciência tem esse papel absolutamente fundamental. Agora, fazemos duas qualificações a isto. Primeiro, havia muitas outras qualificações que se podem fazer. em primeiro lugar, se nós analisarmos como é que a África está a responder ou a Ásia está a responder ao vírus, não é apenas a ciência, nem sempre a tecnologia, nem apenas a tecnologia. É a cultura. Só a cultura ocidental é uma cultura individualista. A dificuldade que houve de trazer os italianos para dentro de casa nunca existiu na Coreia do Sul ou na China. Foi imediato. E não venham dizer porque a China é uma ditadura. Porque a Coreia do Sul não é uma ditadura. É porque em ambas impera a cultura do confucionismo. E o confucionismo dá um grande papel aos valores coletivos, dá um grande papel à obediência ao bem comum. e obviamente isso aí já não é ciência. Isso aí é uma outra cultura. Por outro lado, os países africanos estão a usar as suas formas tradicionais de conhecimento tradicional para guardar, para aguentar as pessoas no isolamento. Para evitar uma coisa que nós temos aqui gravíssima que é a depressão de pessoas que não aguentam o isolamento. Porque não conhecem a espiritualidade. a espiritualidade neste momento é absolutamente essencial. Porque se tu tens a ideia de que há qualquer imanente tem um transcendente, que os espíritos existem, que tu nunca estás só porque está o teu avô ou está o espírito do bem ou está o teu orixá que está contigo, tu não estás só. Parece que estás só, mas não estás. Estás acompanhado. Isto é de um valor incalculável. de um valor incalculável. De outra maneira, as pessoas começam a pensar só em si e pensam que estão sós. Ninguém está só. Agora, depois de 40 anos de neoliberalismo a ensinar-nos que nós temos que ser empreendedores e que não podemos viver dependendo de ninguém, que somos independentes, etc. E somos autónomos. Essas palavras mágicas e traiçoeiras, a pessoa quando não pode ir entregar comida, quando está sozinha no seu quarto, o que é que você põe só no muro? Não tem ninguém. Portanto, a ciência tem que ser vista e esta é uma correção, tem os outros saberes culturais que são fundamentais. mas há um outro é que nem toda a ciência nos serve neste momento. Vocês sabem, se não sabem, ficam a saber agora, que já é possível há muito tempo desenvolver uma vacina para todos estes vírus e suas mutações. Porque o coronavírus não é novo, é novo na mutação. Mas é de uma estirpe de vírus que já existe. Há dois tipos de vírus que atuam pelo DNA, outros pelo RNA, e estes são, tem mutações, obviamente. Esta é particularmente selvagem e caótica. Não pode ser demasiado caótica, porque quando é demasiado caótica ela também desaparece. Mas nós já temos capacidade técnica para desenvolver vacinas contra as mutações. Em vez de todos os anos nos vacinarmos com a vacina para a influência daquele ano, vacinarmos cinco em cinco anos. Porquê que não temos? A indústria farmacêutica produz as vacinas. Querem ganhar com a doença. Querem todos os anos ganhar milhões e milhões a produzir vacinas. E não uma vacina que desce por sempre. Estão a ver? nós chamamos a isso nos estudos a Big Pharma, a grande farmácia, farmacêutica. É grande, as grandes empresas, são três ou quatro que dominam completamente o mercado mundial das farmácias, dos produtos farmacêuticos. essa ciência é uma exploração incrível. Porque a pesquisa é toda feita no Estado, na ponta final é feita pelas empresas e elas apropriam-se do nosso conhecimento, o feito nas universidades públicas e transformam isso em lucro. Portanto, a pandemia também mostra que não é só essa ciência. Portanto, uma vez nós certos, e tudo isto é trabalho em curso, é trabalho que eu gostaria que vocês, nos vossos trabalhos, refletissem sobre esta ideia de porquê que é comum, porquê que o trabalho é muito diferente e é muito comum entre os colonizadores e os colonizados, que nós temos que analisá-los todos, digamos assim, num processo de descolonização. em segundo lugar, quais são as manifestações do colonialismo do século XXI? Eu distingo algumas e mais uma vez, qualquer de vós poderia trazer mais. É uma questão e acho que é muito interessante que ao nível de doutoramento, eu também acho que é cocriação do conhecimento. Então, a primeira que é hoje extremamente frequente, é a xenofobia. A xenofobia é algo que eu penso que vai ser cada vez mais uma forma de exercício do colonialismo. Porque é, ao contrário do que vinha nas lógicas da globalização, do cosmopolitismo, vocês estão a ver como na Europa a Europa se fecha sobre o si próprio. O Trump procura fazer uma vacina que venda uma vacina exclusivamente para o americano. desesperado, porque está a ver que esta pandemia está a mostrar que o único país desenvolvido que existe é a China, não é os Estados Unidos neste momento, é ela que está a fornecer os produtos a todo o mundo. Há 50 anos todos viriam dos Estados Unidos, agora todos vêm da China, e então a tentar que a gente não tenha essa ideia. mas portanto cria-se quanto mais nacionalismo mais xenofobia. E nós estamos a assistir a muitos países a uma xenofobia muito forte. E muito estudante, muito trabalhador é vítima de xenofobia todos os dias. E por vezes ela nem parece racial. O caso da xenofobia no caso da África do Sul, que é o caso mais bem de estudar, que é a xenofobia contra os moçambiquistas. moçambicanos, imigrantes moçambicanos e os imigrantes zimbabuanos. É a mesma raça, a mesma cor da pele e no entanto xenofobia e ódio e destruição e morte inclusivamente. A xenofobia é obviamente um dos grandes manifestações. O segundo é o racismo. Aqui não há ordem nenhuma, todos são graves. Eu não posso dizer-los todos ao mesmo tempo. Se eu tivesse uns quadradinhos na minha frente como tenho a vocês agora num quadradinho, eu ponho aqui cada um e não tinha uma ordem. Xenofobia podia estar aqui ou ali, não me interessa. O racismo, porque estão todos articulados. O racismo, obviamente. Eu penso que nós vivemos hoje um momento extremamente grave de racismo, ou seja, ou seja, o que é o racismo é toda a forma de poder desigual que assenta na degradação ontológica do outro. Isto é, do que o outro é essencialmente, naturalmente inferior. pela via da cor da pele, da identidade etnorracial. Se pôr pela via do sexo, obviamente é sexismo, é patriarcado ou hetero-patriarcado. Mas, portanto, há sempre uma degradação ontológica que cria desumanidade. Fundamental é ver que estas formas criam desumanidade. O racismo, a meu entender, está aí e é institucional e é interpessoal. O interpessoal é aquele que nos comove mais, que a gente nota. A pessoa, a jovem estudante vai à nossa, por exemplo, estou a casos aqui da nossa universidade, vai ao supermercado negra e é vista, enfim, é tratada com atitudes racistas, queixa-se à prova de rir da universidade, procura-se atuar e pronto, racismo interpessoal. O problema é quando as instituições são racistas. Um sistema de saúde, por exemplo, pode ser racista. Se não atender às necessidades especiais das populações negras, das populações indígenas, das mulheres, pode ser sexista nesse sentido. É institucional. Uma polícia é racista, um no plano institucional, não é quando bate no jovem, é quando diz ao jovem eu não tenho nada contra ti por seres negro. tu pertences àquele tipo de população que tem um perfil em que as nossas normas nos dizem que para essa população nós devemos atuar assim. Eu não tenho nada contra ti, eu nem sou racista, mas as normas dizem que eu tenho de revistar de meia a meia hora a caminho da tua favela. Racismo institucional. Portanto, não é aqui interpessoal. estas são as formas que toda a gente identifica. Agora há outras. Concentração de terra. A concentração de terra que tem vindo a aumentar no mundo. A exploração de recursos naturais é uma continuidade total com o colonialismo. Aliás, a grande contradição da última década foi que os países que se nos apresentaram pela esquerda e para o progressismo foram os países que mais continuidade fizeram com o colonialismo. Nós perdoámos isso, digamos assim, ou pelo menos muita gente perdoou, porque os ganhos dessa exploração foram em parte distribuídos pelas classes populares. O Brasil é o caso mais notável, porque 50 milhões de pessoas abandonaram a pobreza com as políticas da redistribuição social. O Evo Morales foi igualmente extraordinário também neste domínio. De 35% de pobres passou a 13%. Portanto, é evidente que isso significa. Mas fizeram isso como? Explorando recursos naturais e a terra e a natureza da mesma forma que os colonialistas fizeram no tempo colonial e desindustrializando-se. o Brasil hoje há muito mais desindustrializado do que era antes, no princípio do século, no princípio da década, no princípio do século XXI. O processo de desindustrialização é típico do colonialismo. Vocês sabem porquê que em Portugal há a Avenida do Porto e é a grande especialidade de Portugal e bem bom por acaso, gosto bem. Porque em 1701 Portugal é uma complexidade que não posso trazer para aqui. Vocês têm que ler depois, não sei se vos aconselho a num texto, um texto que eu escrevi entre Próspera e Caliban que é um texto interessante para vocês mostrarem as antinomias do colonialismo português. Porque Portugal era a capital, era o centro do império, mas era uma colónia da Inglaterra ao mesmo tempo. O dinheiro que vinha do Brasil ia para o Estado de Inglaterra para pagar as dívidas de Portugal. Em 1701 os ingleses viram que Portugal estava a criar uma indústria têxtil e disseram é preciso parar com essa indústria porque essa indústria vai fazer concorrência à indústria têxtil de Manchester. Portanto, vocês vão fechar essas fábricas e vocês vão poder mas é produzir vinho vocês têm uma região muito boa para produzir vinho e depois nós compramos o vinho. E foi assim que os ingleses passaram a ser os grandes consumidores do vinho do Porto. Eu quando nasci era mais comum que fossem os ingleses a beber vinho do Porto que os portugueses. esta tática foi a tática que os ingleses adotaram quando chegaram à Índia. A Índia tinha uma indústria extraordinária de tecidos de selagem. Destruíram-na para não prejudicar a indústria de Manchester da Inglaterra. Ora, o que aconteceu nas primeiras décadas é que os países viram que as commodities, a agricultura industrial, os minérios, a exploração da terra era mais lucrativa do que fazer indústrias. E então venderam as indústrias, fizeram-se das indústrias. E venderam-nos. Muitos produtos, por exemplo, que na América Latina hoje as pessoas continuam a comer supermercados com os nomes brasileiros, equatorianos, bolivianos, de facto, têm o nome local, mas não são produzidos localmente, nem são de empresas locais. São empresas norte-americanas, europeias, etc. De maneira que esta ideia de que realmente nós assistimos a uma concentração de terra totalmente do tipo colonial. Moçambique, neste momento, vive um drama que é a aplicação de um grande projeto agroindustrial chamado ProSavana e por incrível que pareça com investimento brasileiro e japonês que vai obrigar à expulsão de cerca de 4 milhões de camponeses dos seus territórios para fazer uma cultura não sei se é para etanol se é para acho que é uma outra não me lembro agora do nome da planta que é uma planta que é uma leguminosa para produzir um óleo alimentício monocultura como a óleo de palma na América Latina são quilómetros e quilómetros quem está na Costa Rica e vai de de São José a caminho do Pacífico como eu fui besse imediatamente são campos em campo disto portanto quero dizer que a exploração da terra é outra forma a maneira como a gente explora a terra é a exploração colonial não era a exploração antes do colonialismo respeitava-se a terra a mãe terra era uma agricultura camponesa indígena hoje temos a agricultura industrial é certo que ela não desapareceu e como vamos ver nas nossas discussões para o futuro eu não estou a pensar que alguma vez a economia capitalista pode desaparecer de um momento para o outro não vai desaparecer mas ela tem que ser cada vez mais confrontada com outras formas de economia porque afinal se nós tivéssemos hoje a agricultura industrial a alimentar o nosso dia a dia aquilo que vocês comem de fruta fresca de legumes etc de arroz se viesse todo da China imaginem se a China tivesse a fechar por causa de uma pandemia como é que vocês estariam não passariam fome quem é que nos está a aguentar é a Monsanto é a Bayer é a agricultura industrial não são os camponeses é a soberania alimentar pela qual luta o MST e por algum a organização da via campesina e é por isso que a gente não tem fome neste momento eu estou aqui na minha aldeia mas tenho aqui o campo onde estão as minhas hortaliças e tenho ali as cabras e tenho ali tudo pequenino porque é tudo muito pequenino vocês vão ver quando puderem vir cá quero ver se vocês cá vêm e vão ver é tudo muito pequenino mas é comida saudável orgânica feita aqui ora bem é isto que eu penso que nós vamos ter daqui em diante de confrontar-se portanto porque entregar tudo à agricultura industrial à exploração da terra é levar-nos ao desastre completo e esta é uma forma de migração colonial que depois está nas relações internacionais vocês querem mais evidência de imperialismo de destruição que eu ando ultimamente a estudar muito sobre a pandemia as coisas mais horríveis realmente do colonialismo foi a guerra biológica guerra biológica que se matou muito índio com guerra biológica levando os vírus para eles a varíola por exemplo os americanos liquidaram praticamente todos os índios assim os espanhóis também usaram e os portugueses também usaram ninguém está chapo dessa coisa pois portanto esta violência não sei que propósito agora falei da violência da guerra biológica mas isto vinha a propósito dos lados exatamente do imperialismo ligado ao colonialismo é a lógica da desumanidade é que o capitalismo junto com o colonialismo e o patriarcado levou o mundo como hoje os Estados Unidos estão a proibir que mantimentos medicamentos luvas máscaras ventiladores vão para as caraíbas para aquelas ilhas todas das caraíbas porque lá está a Cuba e Cuba está em embargo e não pode receber nada da América o que é isto? isto era o que o Lênin chamava o imperialismo como o alto estado do capitalismo é o imperialismo uma forma de colonialismo é usar isto como as sanções contra o Vietnãm contra o Irão se não fosse a Europa a Rússia e a China sobretudo a China e a Rússia o Irão tinha muito mais mortes que a que tem estão a ver? e agora vem porque a razão é que no meio de uma crise vejam como é isto como é que o colonialismo está no meio do capitalismo puro vejam isso bem um caso do Brasil só para bater-vos a ideia que está muito próxima é uma luta em que estou muito envolvido neste mundo no meio de uma crise pandémica que aliás num governo liderado por um presidente irresponsável peço desculpa a todos vós não sei qual é a vossa profissão mas que tem sido irresponsável na forma como tem gerido esta pandemia o governo decide remover ampliar a base de Alcântara no Maranhão e remover 800 famílias 12 mil hectares para ampliar a base quem são essas famílias negras quilombolas que estão naqueles territórios há 400 anos vejam como num momento destes o Estado aproveita as pessoas não podem vir cá para fora protestar porque estão em quarentena ou isolamento social os judiciários estão todos preocupados obviamente com a pandemia é nesse momento que o governo decide promover eu quando vi aquilo fiquei esterecido imediatamente eu com outros começámos a atuar e muita gente também no Brasil e vamos ver se conseguimos suspender isso as populações os seus líderes que eu conheço bem a telefonarem para aqui professor mas então como é isto isto é possível era possível realmente a resolução está lá e eu tinha avisado o governador do Maranhão que isto ia acontecer mas nunca pensei que fizesse isso no meio de uma pandemia isto é colonialismo puro dentro do capitalismo é o capitalismo que quer ampliar o seu interesse de desenvolvimento de uma base usando todos os preceitos coloniais que é isto é acumulação primitiva é violência é remover dizem que vão vejam a caricatura disto fazem ao mesmo tempo que decidem a remoção dizem que vão fazer consulta prévia a consulta prévia livre e informada pela convenção 169 da OIT é uma convenção que é ou uma consulta que é feita antes de qualquer projeto consulta-se a comunidade para ver se está de acordo se está de acordo avança se não está de acordo não avança não eles avançam com o projeto e dizem que vão consultar cinismo atroz é porque aquela gente não é gente são negros são negros não é gente estão vendo isto é para vocês verem como neste momento nós devemos ver como todas as formas as mais 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 cruéis as mais as mais subjetivas mostram como o capitalismo não funciona sem colonialismo e sem patriarcado não funciona maneira nenhuma e portanto nós vamos ver que em momentos de crise ao contrário que podíamos imaginar agrava-se como este exemplo agora mostra claramente como está a mostrar o exemplo da Venezuela os Estados Unidos acabam de inventar inventar digo-vos eu confia uma guerra contra as drogas fundo a cabeça à prémio do Nicolás Maduro com o único objetivo aproveitar esta crise mundial em que ninguém está a tomar muita atenção a nada senão à pandemia para eventualmente invadir a Venezuela ou pelo menos tirar o Maduro da Venezuela para quê? para ter finalmente acesso ao petróleo foi sempre assim que o colonismo funcionou acesso às riquezas naturais porquê? porque devido a uma luta entre a Rússia e a Arábia Saudita o preço do petróleo está a 30 dólares o barril está a baixar os Estados Unidos não se aguenta com esse preço a extração de petróleo nos Estados Unidos exige que o preço do petróleo seja pelo menos de 40 dólares o barril Brent estão desesperados para controlar controlar os recursos imensos do petróleo e da Venezuela para quê? exatamente para se tentar fazer frente à China e à Rússia isto é tudo feito num ambiente em que não há lei internacional se viola desta forma e os médias internacionais vocês vão ver na Europa quantas notícias há sobre isto nenhuma às vezes um ou outro jornal agora por exemplo com a nossa influência talvez algum jornal europeu Guardian é capaz eu próprio vou escrever algo em inglês para chamar a atenção e avisei o governador que ia fazer mas se não essas coisas não notam é gente lá remota e cada caso que eu identifico eu identifico os que eu não estou a identificar e os de Guayaquil eu só me dei conta quando os corpos estavam se arrastados na rua e o que vai acontecer nas favelas eu hoje pedi ao Bruno que me desse a vossa lista porque eu faço muitos vídeos vídeos para as favelas agora da Argentina vídeos para o Mídia Ninja vídeos para a Klaxo e de alguma maneira gostava que vocês tivessem acesso porque neste momento de crise nem sempre dá para escrever edito um vídeo e o vídeo sai grava o vídeo a Eres agora já me passou o Bruno postei que me indicasse se eu posso passar do WhatsApp para o E-mail não tenho não tenho o WhatsApp de todos os estudantes mas isso é uma coisa que se pode resolver de maneira que eu penso que nem sei que horas são já passámos da hora? muito bem então é hora de terminar a minha aula na primeira parte dizendo-vos sempre que há sempre coisas que numa numa análise deste tipo não se escapam por exemplo estava agora a olhar para os papéis raramente olho para os papéis mas há um caso por exemplo que escapou da minha análise quando eu falei de colonizadores e colonizados e de colonialismo muito cruel numa situação em que há um colonizador e um colonizado politicamente pode haver colonialismo cruel sem haver esta extinção? ser capaz de imaginar algum país? acho que vocês não podem falar vocês estão vocês o vosso microfone está parado você que depois fale pois é é que há há realmente há um caso há um caso o caso é o apartheid da África do Sul o apartheid foi um dos colonizadores mais violentos enquanto entre 1913 e 1995 e no entanto naquela país não havia propriamente uma potência colonizadora externa era brancos contra negros e portanto era uma forma de colonialismo interno mas não era do mesmo tipo daquele que existe na América Latina de outro tipo mas pronto e agora lá está também a questão da presença do colonialismo qual é o grande debate na África do Sul hoje? é de saber se o apartheid terminou ou mudou de cor ou mudou de figura de forma se um indivíduo quer mais ou menos à direita diz ah não já não há agora já somos todos iguais porque é liberal acreditar na igualdade se forem falar com jovens negros e com a população negra etc dizem não não é um apartheid podemos circular por todo o lado mas a diferença da economia dos rendimentos continua a ser exatamente a mesma que existia pouco se avançou e os estudantes negros têm acesso às universidades que eram tradicionalmente negras mais fracas e quando entram nas que eram tradicionalmente brancas têm muita dificuldade bem portanto é um caso que eu vos queria dizer a última nota que eu não quero deixar de de vos dar é que uma das áreas onde eu penso que terá que haver também mais embora eu não ou seja a minha área mas é uma área em que eu leio muito penso que é muito importante é descolonizar a história porque eu acho que o o grande problema de tudo isto foi o epistemicídio que eu falo é que silenciou muita voz e ao silenciar-se muita voz também silenciou muitos agentes muita agência muita ação e é por isso que a gente tem a ideia de que o sul é um problema e que o sul é a África é uma vítima não a África não é vítima não há nada disso eu não conheço o conceito de vítima como não conheço o conceito de pobre eu conheço gente empobrecida não há pobres há gente empobrecida porque há gente enriquecida e há vítimas porque há agressores e as vítimas tornam-se facilmente resistentes sempre que o possam fazer a gente trabalha com resistência daí as epistemologias do sul conhecimentos nascidos na luta uma área fundamental para recuperar esse conhecimento é a história a história que a gente estuda porque a história que a gente estuda não é a história verdadeira dos nossos países é uma história contada por quem ganhou a história os vencidos da história nunca chegam a história e há tantos exemplos disso algumas atrocidades do Brasil depois da independência não estou porque é fácil falar antes da independência mas depois da independência nomeadamente na liquidação de negros no Brasil tem sido escrita por rappers negros alguns deles trabalham comigo o Rafa de um grupo de rafuagens de Porto Alegre escreveu um disco maravilhoso o rap dos morongos movimento dos morongos que é uma tentativa para mostrar como é que um grupo de lanceiros negros foi apanhado numa armadilha quando os brancos que eram as partes na guerra ali no ferropilha no sul do Brasil eram todos brancos mas tinham um era de uma posição confederal independência outro o grande país do Brasil estavam totalmente divididos mas uniram-se para liquidar os negros arranjaram uma armadilha os negros estavam desarmados e mataram-nos com canhore porquê? porque eles não queriam que eles fossem negros livres queriam continuá-los como fossem escravos se está nos livros de história do Brasil é natural que daqui a algum tempo lá cheguem mas quem o conta agora são rappers depois veem os professores de história e dizem sim senhor isso aconteceu e tal mas aconteceu mas não ficou e agora devo-vos dizer com a escola sem partido no Brasil com o retrocesso em muitos países nós vemos aqui a França em 2007 o Nicolas Sarkozy a dizer que é preciso que as escolas mudem o ensino sobre o colonialismo e mostrem que o colonialismo foi uma coisa muito positiva teve alguns problemas mas foi uma coisa positiva eu penso que se vocês perguntarem ao presidente da república portuguesa eu tenho a mesma ideia se perguntarem aos políticos portugueses em geral eu acho que eles têm a mesma ideia eles são os vencedores da história perguntem a todos aqueles que o não são não vão dizer isso de maneira nenhuma porque sabem com muita distribuição e portanto isto ao mesmo tempo que nos mostra que devemos ter cuidado em mostrar isso também ao mesmo tempo não armar a África e os outros em vítimas não os africanos eram todos bonzinhos e foram os malditos europeus que os mataram não havia bons e maus vocês sabem que muitos dos escravos que eram comprados pelos europeus eram escravizados pelos africanos não eram feitos escravos pelos europeus eram senhores com domínio na África que escravizavam grupos e vinham aos portos vendê-los aos franceses aos portugueses aos espanhóis a todos portanto obviamente que houve mas houve estados houve cultura e houve obviamente estes problemas mas do nosso ponto de vista parece que não havia nada havia paisagem quando lá chegaram os portugueses esta ideia da natureza para dominar que era feita de pessoas e como vocês sabem só em 1537 é que o Papa Paulo III reconheceu que os índios tinham alma porque até que em 1537 achava-se que eles nem tinham alma e claro ainda por cima este ato não foi um ato digamos altruístico qual foi o objetivo dele claro é que se eles não tivessem alma como é que eles podiam ser evangelizados não era possível mandar missionários vocês não podem mandar missionários para evangelizar gente que não tem alma então vamos partir do princípio que eles têm alma então vamos evangelizar para evangelizar para evangelizar o que eles têm para evangelizar o que eles têm Obrigado.